Ilumina, 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 ilumina Oh, grandiosa estrela do céu, oh, grandiosa estrela do céu Ilumina, ilumina, ilumina Oh, grandiosa rainha da floresta, oh, grandiosa rainha da floresta Ilumina, ilumina, ilumina Encontre a costura adequada So now find a proper posture A costura adequada é a postura em que você permanece confortável Porém estável Na qual você possa permanecer durante o período sugerido Sem se mexer Por mexendo-se o mínimo necessário Por movendo-se o mínimo necessário E quando for necessário se mover Remove yourself Do it without making noises Do it slowly Observe que a coluna esteja alinhada Observe que o seu espinho está alinhada A cabeça no prolongamento da coluna E a cabeça no prolongamento da coluna E a cabeça no extensão Os olhos fechados suavemente E os olhos fechados suavemente O corpo alinhado O corpo alinhado, o corpo alinhado Relaxado Você prepara o campo com algumas respirações conscientes Você prepara o campo com algumas respirações conscientes Breathing softly And slowly through your nostrils A cada respiração Perceba que o seu campo de energia se expande Perceba-se imerso dentro deste campo de energia Perceba-se imerso dentro deste campo de energia Até que a respiração vai voltando para o seu estado natural e espontâneo Até que o seu respirador vai voltar para o seu estado natural Sinta-se ocupando completamente o seu corpo Sinta-se ocupando completamente o seu corpo Sinta-se ocupando completamente o seu corpo E desse lugar de presença E desse lugar de presença Você simplesmente observa Você apenas observa Assim como o céu observa as nuvens E você que é o céu E você que é o céu Você observa as nuvens de pensamentos E você observa as nuvens de pensamentos E você observa as nuvens de pensamentos Emotões Sensações Sensações Mas sempre focando no vazio entre as nuvens E você sempre foca Em uma peça E você oc mejore o diálogo interior E suspeita o diálogo interno E evite o diálogo interior Ou seja, quando você se torna ao pensamento e se perceber dialogando internamente, atacando, atacando, defendendo, julgando, comparando, simplesmente respire fundo, solte o pensamento e volte para o centro de observação, e volte para o centro de observação, em uma forma indetetível.